Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro semanal com a equipe LED. Sabemos que a etapa da educação infantil é primordial no desenvolvimento da criança. Vamos refletir hoje sobre cinco compromissos para a educação da infância através da valiosa participação especial de Andrei Mísio. Sabemos que manter o vínculo com as crianças e famílias utilizando-se de estratégias e recursos digitais é fundamental para a superação do isolamento social. Com dedicação, união e fé em dias melhores fortaleceremos a vida educacional mantendo o equilíbrio mesmo diante de fases turbulentas. Aproveitem a importante contribuição de hoje de Andrei Mísio. Eu sou Karina, sou professora de educação infantil e faço parte da equipe LED. Olá, educadores! Eu sou Juliane Menezes, professora de anos finais. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro aqui no canal. Olá, professores! Eu sou Sheila, professora de anos iniciais, orientadora de ensino também da equipe LED. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro. E na conversa de hoje, nós teremos a participação especial de Andrei Mísio. Teremos as indicações de links dos principais artigos produzidos pelo Andrei. Teremos o momento para se inspirar de olho na dica e finalizaremos com o feedback. E um pouquinho mais sobre Andrei Mísio. A gente traz aí todo o currículo dele. Ele tem doutorado em educação, ele é mestre em comunicação e cultura, é pedagogo com especialização em dança e em educação infantil, autor do livro Educação Infantil, Cultura da Infância. Fica aí a dica para vocês. E sabermos um pouquinho mais sobre a vida de Andrei, certo? Que vai contribuir bastante conosco hoje aqui no canal. E chegou então um momento tão especial do Aprendendo com quem faz. Teremos o nosso convidado, Andrei Mísio. Ele irá falar sobre cinco compromissos para a educação da infância. Sempre muito atencioso, muito prestativo. Solícito em nossos convites. Seja muito bem-vindo, Andrei. Fique à vontade. E muito obrigada já antecipadamente por sua participação. Saudações, educadores de São José dos Campos. É um prazer imenso estar aqui conversando com vocês. Estamos reinventando a vida, não é? A partir dessas nossas possibilidades tecnológicas, nós estamos aqui no esforço para a superação, na verdade, desse distanciamento físico. E por distanciamento físico, eu quero falar que é muito mais do que de fato um isolamento social. Até porque o isolamento social pode acontecer, mas nós podemos pensar uns nos outros, nós podemos conversar de algum modo, ainda que seja através desse meio. Mas esse distanciamento físico, de fato, ele acontece, ele nos tira a possibilidade de afetos, como, por exemplo, o abraço, as possibilidades da participação, as possibilidades de estarmos juntos de alguma forma fisicamente. E por que eu estou falando isso? Porque eu quero que vocês recebam o meu carinho. E apesar do momento do isolamento social, atrelado à questão do distanciamento físico, cabe-nos aqui a ideia, a possibilidade de sentirmos juntos nesse momento. A vocês meu abraço, a vocês o meu carinho, e a vocês o desejo, sim, de reflexões sobre a vida na condição de educadores, a pensar que essa educação ainda tem muita esperança nessa sociedade que já está totalmente alterada, que nos coloca um grande, o maior desafio, talvez, na nossa vida enquanto sociedade, que é combater a disseminação de um vírus. Então, estamos todos nesses esforços. Porém, a educação que acredita na sociedade, ela continua acreditando na sua parte, assumindo reflexões de modo de otimismo responsável. Nós ouvimos muitas frases, como, por exemplo, que tudo isso vai passar. Nós ouvimos frases que as pessoas vão sair melhores de toda essa situação, de todo esse cenário vivido. E, claro, é para isso que nós estamos torcendo, é para isso que nós estamos fazendo as nossas orações, é para isso que nós estamos refletindo e refletindo muito. Mas vale a pena pensar também que superar todo esse cenário, e que passar dessa realidade social para uma sociedade muito melhor envolve também assumir compromissos de vida. E é isso que eu vim aqui para partilhar com cada um de vocês de modo bem carinhoso, de modo bem afetuoso mesmo com relação a esse município e também a todos os educadores que estão me ouvindo. Eu sou o professor Andrei, em alguns momentos nós já estivemos juntos e, para mim, foi um grande prazer. Foi uma experiência inesquecível, experiências, na verdade, inesquecíveis, as palestras, os momentos que eu estive aí fazendo partilhas, propondo partilhas com cada um de vocês. E estou aqui, nesse momento, partilhando, partilhando, na verdade, algumas reflexões que eu ousei elaborar, que eu ousei, na verdade, organizar pensamentos e ousei ainda chamar de cinco compromissos para a educação da infância. Por que compromissos para a educação da infância? Justamente por aquilo que eu acabei de abordar. Nós queremos sair dessa. Nós queremos ser muito melhores. Mas vale a pena pensar que essa reconstrução, esse recomeço, vai depender do que nós estamos fazendo agora e do que nós estamos pensando agora enquanto vida. Vale ainda a pena pensar que a educação pode fazer um papel, assumir um papel que vai além das questões às quais nós tivemos que recorrer, como, por exemplo, orientações de tarefas, atividades que foram enviadas às crianças, ensino remoto e tantas outras possibilidades através dos meios aqui tecnológicos. Mas, principalmente, o que nós estamos fazendo nesse momento enquanto educadores envolve a questão da nossa reflexão sobre a vida. Veja bem, porque tudo o que nós estamos vivendo, tantas outras pessoas estão vivendo. Tem momentos em que nós estamos mais alegres, tem momentos em que nós estamos mais tristes, tem momentos em que nós estamos angustiados, tem momentos em que nós queríamos sim estar nas escolas com as crianças, que seria mais tranquila a abordagem a partir das relações que nós gostamos tanto de assumir e também porque nós estamos sentindo falta. E todo esse vazio que muitas vezes nós sentimos, nós sentimos angústias, daí em algum momento nós estamos alegres, aí sentimos novamente lá um tédio. É porque, na verdade, são sentimentos desencadeados porque nós sentimos a falta da convivência. Nós estamos, na verdade, com sentimentos que estão confessando, revelando o quanto o outro nos faz falta. esse é o papel da educação, assumir o que estamos sentindo nesse momento, entendendo sim que para que a educação aconteça é preciso que o movimento social aconteça. E como todo esse movimento social de inter-relações não está mais acontecendo, nesse momento, esse movimento também pode ser interno, ele também pode ser intrínseco. se dê a oportunidade de refletir sobre tudo isso, sobre o que você é, sobre a sua trilha, a sua trajetória de vida, principalmente na condição de educador. Caberá à educação o recomeço, a reconstrução de uma sociedade. E vale a pena ainda pensar que para isso não existem receitas. E ai de nós, se quisermos receitas prontas, se tivermos pensamentos precipitados, sintetizados sobre o que fazer com a sociedade. Por dois grandes motivos. O primeiro motivo é que nós já queríamos superar inúmeras questões da sociedade, da realidade que já vivíamos. Já não estávamos contentes com tantas coisas. E o segundo grande motivo é que cabe parte de toda a reconstrução social à educação. Nos cabe. Por isso que eu te convido a pensar nesses compromissos para a educação da infância. Te convido a pensar porque é justamente o que esse novo estudo propõe. A oportunidade de análises, de reflexões, mas também de assumir atitudes. Por isso eu chamo de estudos na perspectiva da superação do isolamento social. Muitos já me conhecem, eu já falei o meu nome, eu sou o professor Andrei, mas eu coloco aqui também os meus contatos, Prof. Andrei é o nome da minha página do Facebook, lá eu posto também essas reflexões, vou partilhando trechos dessas reflexões, e ainda aqui o meu Instagram, arroba Andrei Misa, o que tem como finalidade a relação, a comunicação com as pessoas, seja no âmbito particular, ou seja também no âmbito profissional. Eu preferia sim no meu Instagram, mostrar de fato o que eu sou nessa interesa revelada por questões particulares, mas também por questões de ordem profissional. É uma partilha, basta você seguir, seja a página ou o Instagram, nós estamos lá fortalecendo mais ainda dessa partilha. Bem, vamos lá para essa nossa organização, eu já falei sobre esse estudo, toda essa introdução, ela cuida de analisar então sobre os compromissos para a educação da infância, onde encontraremos nesse percurso formativo cinco compromissos como via de fortalecimento para a vida educacional, olha só, que nós queremos celebrar. Então é aquele otimismo, de modo responsável, que nós queremos sim que tudo isso passe, mas quando isso passar, nós precisamos ter reflexões fundamentadas, reflexões claras dos caminhos que nós podemos trilhar, dos caminhos que nós podemos trilhar numa ordem coletiva, considerando aquilo que compete a educação fazer. O primeiro compromisso é o compromisso de conscientizar-se. É o tempo que você se dá para refletir, é o tempo que você se dá para que emanem seus pensamentos, é o tempo que você se dá para analisar tudo o que você está vivendo nesse momento. E veja bem, como eu já disse anteriormente, apesar de estarmos vivendo sentimentos que são caracterizados mais como sentimentos difíceis, é preciso entender que isso faz parte da nossa condição humana, que é importante também não negar aquilo que muitas vezes acaba nos incomodando, mas é importante acolher todos esses sentimentos. Sobre essa acolhida envolve, então, esse compromisso de conscientizar-se, porque você já pensou o quanto nós teremos a acolher sobre os sentimentos das crianças? Algumas pessoas me perguntam, como você acha que as crianças voltarão para as escolas, para as instituições? E claro que os nossos desejos é que as crianças voltem da melhor forma possível, mas ao mesmo tempo eu respondo de modo retórico, eu respondo com uma pergunta. Eu digo, como que você deseja que as crianças voltem? Mas independente do modo que elas voltarem, elas precisam ser acolhidas. E quais são as nossas reflexões, quais são as nossas conscientizações sobre essa realidade que as crianças estão vivendo nesse momento? E aí, sobre esses sentimentos que precisam ser acolhidos, eu quero fazer essa partilha com você que diz, sobre nossos sentimentos, vale a pena lembrar que o momento vivido é historicamente atípico e que assim não temos soluções prontas ou de eficácia comprovada para o que e como promover no espaço escolar. O que trazemos enquanto sentimento é fator essencial para analisar a sociedade que estamos refletindo. Somos a sociedade. O que eu sinto agora você também sente. O que você sente agora tem muitos pais e alunos que estão sentindo e, claro, nós estamos na torcida para que esses pais sintam falta de fato da escola no sentido de atribuir valor a essa escola, não apenas sentir falta da escola para que a escola cure do seu filho, para que a criança tome conta do seu filho, mas, na verdade, para que a escola seja identificada como instituição de valor. Agora, vale a pena lembrar que os sentimentos são inúmeros diante dessa realidade. Refletir sobre o que essa realidade está sentindo nos causa, nos leva, nos conduz para esse processo de conscientização. Como é que se tem feito as suas reflexões sobre essa sociedade, sobre essas crianças? Como é que você tem feito essas reflexões sobre você? Sobre o que você tem vivido com a sua família? A oportunidade de refletir também é condição humana, é privilégio que nós garantimos a nós mesmos. O segundo compromisso ele diz sobre ampliar reflexões e atitudes. Pois, claro, se num primeiro momento nós pensamos na educação, no compromisso de conscientizar-se, nós lançamos análises, e eu não estou falando por reflexões de preocupações excessivas ou ansiedade sobre um futuro do qual é tão incerto como o nosso presente, não é sobre isso que nós estamos falando, mas nós estamos falando sobre o privilégio de organização dos nossos pensamentos. E se no primeiro momento desses nossos compromissos, que é o compromisso de conscientizar-se, nós estamos analisando de modo geral todas as situações, estamos concebendo os nossos pensamentos, aqui no segundo compromisso nós podemos ampliar ainda mais essas reflexões, lembrando que atitudes só melhoram a partir da ampliação de reflexões. Ninguém consegue avançar sem a alegria, eu diria, é assim que eu quero atribuir, sem a alegria de ampliar as reflexões. Alegria, porque na verdade a ampliação de reflexão, ela tem que nos causar prazer sobre a vida a qual nós vivemos, sobre vidas as quais nós somos responsáveis na condição de educadores da infância. não é isso que nós fazemos no nosso dia a dia, de um dia a dia que nesse momento está inexistente, nós temos compromissos direto com as vidas das crianças. E aí, essa alegria de ampliar essas reflexões para que ampliemos também as nossas atitudes. Ninguém melhora, ninguém avança sem identificar o lugar onde está, o que lhe causa incômodo e o que pode ser melhor a partir disso. A educação é isso, é o processo de humanização. De nada adianta construir saberes com as crianças, de nada adianta construir saberes com adolescentes, jovens e adultos, se junto com esses saberes não tiveram ali um empenho a se pensar o que de fato tem beleza enquanto vivo. Beleza de ordem estética, mas também de ordem ética, no sentido de ter comportamentos que de fato são comportamentos bonitos, são comportamentos que respeitam, são comportamentos que se preocupam com a própria vida. E aí, é mais uma partilha que eu faço com você que diz a reflexão nos dá possibilidade da conscientização. Esse é o caminho das calmas que precisam ser aceitas, das calmas que nos fazem respirar para pensar e pensar bem sobre a nossa condição humana com tudo o que nós temos passado, a reflexão enquanto caminho das calmas. Como você tem lidado com esse momento? Com ansiedades, com calmas, com análise sobre o que nós temos vivido e ainda alimentado a esperança a partir de forças de crença na sociedade? As ansiedades a um plano curricular serão existentes e é ingênua a ilusão pensar em compensações de aprendizagem, porque para aprender é preciso de vida e essa vida precisa ser garantida e reconstruída. É assim que nós ampliamos as nossas reflexões e também as nossas atitudes, sabendo que esse percurso leitivo, de ano leitivo, ele já foi ferido, ele já foi alterado, ele não irá, ele não irá ser compensado de uma hora para outra, ainda que tenhamos projetos muito interessantes com relação a isso. Mas se precisa, primeiro, analisar como é que nós iremos garantir a vida, a relação de vida, alimentar essa relação de vida com nossos alunos para daí sim propor esses planos curriculares, claro, necessários, concebidamente necessários, mas ao mesmo tempo que agora, veja só o que essa pandemia cuidou de nos explicar, que de fato não existe essa corrida com conteúdos. O que nós necessitamos de fato são de habilidades, são de possibilidades de termos desenvolvido as competências cognitivas, mas também competências de ordem socioemocionais, ou seja, de nada vale aprender coisas se essas coisas não estiverem atreladas ao sentido da vida. O terceiro compromisso é o compromisso de aprimorar competências, é pensar de fato nas nossas atribuições. O que nós temos enquanto atribuições? Quais são as atribuições dos nossos cargos? E como será possível aprimorar essas atribuições? Aprimorar essas atribuições para uma nova realidade significa, então, aprimorar competências. Aprimorar competências significa fazer o que tem que ser feito, mas querer fazer cada vez melhor. E nós necessitaremos de tudo isso. Até porque, olha o que diz a próxima reflexão, não existem voltas repentinas para uma vida que não existe mais. É preciso, então, pensar em todas as nossas práticas, pensar em todas as nossas responsabilidades na condição de educadores que somos e pensar como elas serão reorganizadas. Olha o exemplo, seja por questões da própria organização com relação a proteger a nossa saúde, eu estou falando de medidas que nós já tomamos, que não nos abraçamos mais, não nos aproximamos, de sorrisos que foram escondidos por máscara, se os abraços foram anulados, sorrisos também foram escondidos por máscaras. Mas eu quero te dizer que nos restaram olhares, que ainda resta a possibilidade de vida. E lembro também de uma frase que diz se faltar a voz, se faltar os olhares, ainda teremos os nossos peitos para clamar. E o que esse peito clama hoje? Principalmente por vida, mas essa vida ela precisa ser consciente no sentido então de quais são as nossas atribuições enquanto profissionais. E por que é que nós queremos fazer melhor para a construção de uma nova realidade? O quarto compromisso refere-se a promover experiências, claro, como serão promovidas as nossas práticas no dia a dia. E aí tem uma frase que diz assim nesse estudo a incerteza da vida só é sentida quando nos é retirada a sensação de controle sobre as coisas. Na verdade não temos controle de nada que tenhamos coragem para abandonar as arrogâncias. Essa pandemia ela cuidou de escancarar a nossa impotência. Quando nós tínhamos uma vida cotidiana relativamente organizada nós tínhamos a sensação da certeza. Mas da vida nós nunca temos certeza. Pode ter vida agora e amanhã não. Pode estar fazendo desenvolvendo um projeto grandioso nesse momento e no outro momento não. A vida ela nunca nunca foi certa. Nós tínhamos a sensação dessa certeza quando nós levantávamos nos organizávamos para ir ao trabalho quando nós tínhamos ali o exercício do nosso trabalho diário dentro dos nossos campos de serviço mas com a questão da pandemia ficou escancarado que não temos a certeza dessa vida. Ou seja, essa ideia de certeza são prepotências são arrogâncias e nós precisamos de fato ter a coragem de deixar isso de lado até porque esse compromisso que se refere a promover experiências significa como promover vidas a partir de agora como promover a vida dos nossos alunos que estão tão distantes de nós como alimentar a vida uns nos outros como eu alimento a vida em você como você alimenta a vida em mim principalmente nesse momento de distanciamento aí físico desse momento de isolamento social. E o quinto compromisso que eu divido com você é o compromisso que diz apoiar a comunidade escolar que também obviamente será um grande processo de reconstrução que eu parto justamente dessa questão de qual é a realidade da infância vivida nesse momento. é uma infância que está aguçada naquilo que já era já imperava indiferenças e principalmente diferenças de ordens socioeconômicas de realidades assim como nós vemos muitos pais muitas mães postando fotos dos seus filhos estudando diante de um computador ou até mesmo com um celular colocando lá nas suas redes sociais as crianças fazendo suas tarefas nós sabemos que tem realidades que são totalmente diferentes por ordens socioeconômicas e também por ordens socioafetivas ou socioemocionais como cita a base nacional comum curricular tudo isso ficou mais acentuado essa realidade está mais acentuada a atual realidade da infância é uma realidade de diferenças que foram muito mais acentuadas ainda por isso a necessidade desse quinto compromisso que é o compromisso de apoiar a comunidade escolar até porque nos cabe aqui mais uma reflexão entre a escola e a casa por qual será a criança optaria nós sempre tivemos o desejo que os pais de fato fizessem o seu papel no sentido de participar ativamente da vida escolar das crianças de todo esse processo de formação claro assim como eu você também sabe que tinha mãe que aparecia na instituição muitas vezes para reclamar de uma coisinha e outra e claro também que sempre tem aqueles pais que são mais presentes mas o que nós queríamos sempre quisermos quisermos na verdade a presença efetiva de todos então eu penso analiso que apoiar a comunidade envolve agora também nessa relação nesse contato que nós estamos fazendo com a família nós temos a possibilidade de incentivar que a família seja família porque veja bem se as crianças ainda que não voltem apresentando apresentando efetivos com relação a tarefa as questões de ensino aprendizagem mas se essas crianças voltarem para a escola com o sentido do que é ser família com o sentimento do que é ser família porque elas foram acolhidas porque elas encontraram adultos que de fato expressaram que acreditam nessa criança nós já teremos avançado em muito enquanto educação porque esse sempre foi um grande desejo nosso é assim que eu partilho com você esses cinco compromissos claro que eu não fiz aqui de modo aprofundado na verdade cada compromisso trata-se de um capítulo do livro apesar aqui de fazer uma abordagem menos técnica e didática o livro ele também trata de questões técnicas não vai também para uma abordagem um pouco mais didática eu procurei fazer aqui uma abordagem a partir mesmo dessas reflexões de humanização deixando aqui algo mais leve e até sensível para que a gente sinta-se acolhendo uns aos outros não achei coerente para esse momento tocar em assuntos altamente didáticos até porque o que precisa ser reconstruído enquanto práticas é algo que ainda vivenciaremos porém nesse livro também nós vamos encontrar roteiros de elaboração sugestões não de atividades mas sugestões por exemplo do que e como refletir nesse momento mas eu quero que você sinta esse carinho através dessa comunicação onde eu divido assim que comprometer-se é a grande oportunidade de análise sobre como iremos assumir as nossas ações de modos singulares e particulares bem como ações a serem desenvolvidas necessariamente coletivamente significa o que estamos fazendo agora essas questões singulares e particulares é o que estamos fazendo agora o que é possível ser feito agora mas isso tudo com a responsabilidade de pensar a coletividade de ainda acreditar na sociedade para terminar eu quero dividir com você esse poema da Cor Coralina que chama-se tocar o coração das pessoas não sei se a vida é curta ou longa demais para nós mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas muitas vezes basta ser colo que acolhe braço o que envolve palavra que conforta silêncio que respeita alegria que contagia lágrima que corre olhar que acaricia desejo que sacia amor que promove e isso não é coisa do outro mundo é o que dá sentido a vida bem é isso que eu desejo que a sua vida ela seja cheia de sentido eu desejo que a sua vida seja cada vez mais banhada dessa preocupação de tocarmos uns aos outros principalmente com o que vivemos agora claro como você reparou faltar aqui o finalzinho era justamente nisso que eu estava mexendo que diz assim eu quero voltar aqui e isso não é coisa do outro mundo é o que dá sentido a vida é o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais mas que seja intensa verdadeira pura enquanto durar eu te desejo muita vida eu te desejo muita força eu te desejo renovação de esperanças principalmente através da educação nesse momento onde que nós necessitamos de sensibilidade nesse momento onde que nós necessitamos a reconstrução da concepção daquilo que é efetivamente humano não porque existem pensamentos simpatizantes com relação à condição humana mas porque de fato nós estamos assumindo os nossos compromissos fazendo a nossa parte de como sermos seres humanos melhores ainda a vida ainda é possível e vamos em frente um grande abraço muito obrigado agradecemos a grandiosa colaboração de Andrei né nos ajudou a refletir de maneira tão leve com relação a esse momento em que estamos vivendo né muito obrigado mesmo e aí a gente deixa aí as indicações também de Andrei para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre o trabalho que ele desenvolve né as produções que ele tem aí nós temos os artigos linkados com o dedinho do Mickey para que vocês possam clicar e acessar também deixaremos todos eles nas descrições aqui no canal do LED tá além dos artigos nós temos a indicação do livro do Andrei que foi comentado no início aqui com mais ênfase Educação Infantil Cultura da Infância autor desse livro aí que serve também como referência para vocês e os contatos que ele nos deixou no Instagram e no Facebook tá certo esperamos que vocês tenham gostado e nós temos também algumas indicações da nova escola então o primeiro assunto seria como falar de coronavírus com as crianças então basta clicar também aqui na imagem você será direcionado a esse conteúdo nós temos afastados das crianças mas sempre aprendendo cinco reflexões em tempos de quarentena e temos a escola após a pandemia como conduzir o retorno às aulas aqui também com um clique você será direcionado a esses assuntos tá ok? e nesse slide nós temos principalmente para quem vai fazer a consulta do material lá no portal do LED quando chega nesse slide é só estar clicando aí nessa imagem abaixo do LED que já vai ser direcionado ao vídeo por completo e aí quem já assistiu pode assistir novamente quem não assistiu pode estar conseguindo assistir o vídeo por completo o quão importante foram essas reflexões do Andrei para a nossa transmissão de hoje e no de olho na dica nós temos também o canal do LED como já vocês verão o vídeo do Andrei por completo lá temos também a playlist educação infantil aprendizagens inovadoras lá vocês encontram todos os vídeos por completo dos encontros que nós estamos tendo durante as semanas aqui como também outros materiais que podem ser acessados por lá quem também ainda não fez a inscrição deixa lá a sua inscrição realizada receba as notificações de todas as novidades do nosso canal tá bom também deixamos sempre aí para vocês de olho na dica o portal LED onde nós concentramos os materiais os cursos né as atividades que os alunos também estão acessando e com ênfase aí nos materiais ministrados aqui no canal eles ficam arquivados na aba aprendizagens inovadoras organizados aí educação infantil ensino fundamental para que vocês possam acessar na íntegra os materiais das apresentações aqui e nós chegamos ao final do encontro e como sempre nós temos o link do feedback gg.gg barra live LED para validar a sua presença sua participação é importante que vocês acessem o formulário preençam né deixem lá sua contribuição quem preferir pode usar o QR Code basta posicionar o celular nesta imagem e será direcionado então ao nosso formulário nós agradecemos a contribuição aí de vocês né de estarem conosco todas as semanas e até o próximo encontro isso aí pessoal muito obrigado por estarem conosco até esse momento né e até semana que vem tchau tchau até a semana que vem tchau 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 tchau